No ano de 2099 eu era um cientista da Alchemax em uma pesquisa Que mudaria o futuro e todas as nossas vidas Trazer de volta do passado os genes do aranha Mas tudo isso mudaria Quando minha mente se abrirá Não quero que mais vidas se percam pela minha ação Então aqui nesse momento eu tomo minha decisão Eu não quero mais continuar com essa minha profissão Eu não acatarei mais sua visão Essa é minha demissão, uma ziladermada Então esse era seu objetivo A Eletrocia-me nessa sala Pra ser dependente ao vício Não devo aceitar, meu corpo foi escrever Mas algo aconteceu e eu não pude prever O sabotagem de algum M está novo O genista aranha agora reside em meu corpo A noite cair ou quando o sol enfim raiar Saiba que eu estarei aqui O herói da vizinhança Eu tive esse poder dado, não vou desperdiçar Entendo a responsabilidade de todo salvar Então não importa qual era, eu sempre irei lutar Eu sou o Homem-Aroia Eu sou o Homem-Aroia Você tá preso na minha terra Se me pedindo seu pai a inimigo Eu sou o Homem-Aroia Aqui está sempre por perto Entre linhas temporais eu vagarei Esse é o real motivo pelo qual me tornei Então eu vou lutar como herói Passado, presente e futuro Eu devo nos proteger Mantendo equilibrado O motivo é só pra não colapsar Sou como os aranhas que você encontrou pelo caminho A piedade de Deus que te ganhou As empresas pra te envenenar Que no domione a força do Deus do trovão De mim não poderá fugir Seu fim virá por minhas mãos Deus vai fazer o certo Como o Homem-Aranha Mesmo aqui no passado Vou salvar o futuro Um poder Ou maldição Aprendi da pior forma que não posso salvar todos Seu esforço Às vezes não é o suficiente Quando a noite cair Ou quando o sol enfim raiar Saiba que eu estarei aqui O herói da vizinhança Eu tive esse poder dado, não vou desperdiçar Entendo a responsabilidade de tudo salvar Então não importa qual era, eu sempre irei lutar Eu sou o Homem-Aranha Se está preso na minha terra Se me pediu meu maior inimigo Vem conhecer ou não O Homem-Aranha Nos curou O Homem-Aranha Que te salvou Se tu não me levar O Homem-Aranha E a gente não me levar Eu vou te encontrar E a gente agora mudou Então não é a gente não me levar A gente não me levar O Homem-Aranha Minha hora